O show bem ao levantamento, passou pelo Haldinei e o Zé Teodoro aliviou, mas o Carlão está de volta, bateu no meio, Haldinei está impedindo, se mandou a seguir, gol, gol do Juventus! Haldinei, no comecinho do jogo aqui, da Roja Varia, um gol meio gozado, a bola chutada pelo Carlão, caiu no pé do Haldinei e a defesa do São Paulo pediu impedimento, pediu impedimento, mandou, seguiu o Aragão. Pita o lançamento, devolução de Juninho, para Roberto, olha o contra-ataque do Juventus, ótimo lançamento para Betinho, vai aparecer sozinho dentro da área, Gilmar parou, Betinho, olhou, pintou o goleiro, bateu para o gol, gol, gol do Juventus! Betinho! Olha o contra-ataque, São Paulo procurando o empate, o lançamento veio de trás. Tchau, tchau!